Previsão online, você encontra esse declarado mecânico com mouse game e pad, em uma só compra, ligue na descrição. Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de Xbox D60 chamado Forza Mutual Sport 4. Esta vez, eu joguei com o carro Mercedes, o ano e lançamento do jogo é de 2011, o plataforma é Xbox D60, o desenvolvedor é Unidea Studios e o gênero do jogo é Corrida. Em alguns instantes, vocês verão eu jogando Forza Mutual Sport 4, correndo com o Mercedes. Vamos ao jogo pessoal, vamos lá. Olá pessoal do canal do Johnny da Silva Cavalho, mais um gameplay do jogo Forza Mutual Sport 4. O que eu vou aprontar esta vez? Vamos entrar aqui, disco rígido. Jogo Livre, Corrida Rápida, vou escolher o que? Está pensando em correr com o carro Mercedes. Vamos escolher aqui. Mercedes. Não, não, não. Não, esse não. Esse, esse. Mercedes Benz. Que bizco que eu vou correr. Eu gosto sempre, eu gosto sempre da trilha sonora do jogo do Forza Mutual Sport 4. Muito bom. Muito boa a música, eu gosto da trilha sonora. Mercedes. Vamos correr de Mercedes. Vamos correr de Mercedes, pessoal. Aí sim, senhores. Aí sim. Vamos correr de Mercedes. Fim da tarde, beleza? Estados Unidos. Vamos começar? Vamos. Vamos nessa. De Mercedes. Vamos nessa. Vamos lá. Ixi, o carro me ultrapassou. Quer dizer que eu consigo ultrapassar ele? Vamos. E aí, eu consigo? Caramba. Não consegui. Sem chance. Sem chance. Iniciar. Eu quero chegar em primeiro. Não me contento chegar em segundo. Quem chegar, eu quero chegar em primeiro. Eu sei que eu consigo. Eu sei que posso. Vamos lá. Vou chegar em primeiro lugar. Não me contento pelo segundo lugar. Se eu sei que eu consigo fazer mais, eu faço. Vamos nessa. Correr de Mercedes. Consegui. Eu sou um cara do patição. Talvez eu consigo não bater nos carros. Não bati. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá tranquilo. Laranja. Laranja. Vermelha. Rosa. Laranja. Vermelha. Rosa. Árvore. Bonita. Árvore. Que bonito nesse cenário. Vamos nessa, virar aqui com cuidado para não fazer alguma coisa errada aqui. Eu tirarei a mente na pista. Eu lembro que eu jogava corrida, antigamente eu corria batendo em laterais, batendo em encostamento tudo. Na verdade eu não sabia dirigir, agora eu sei dirigir. Vamos completar uma volta, vamos! Segunda volta, agora! Vamos lá, vamos lá, olha que paisagem bonita, olha que de árvores exploridas, muito bonito, o jogo envelheceu bem. Olha só! Vamos nessa, vamos aqui. Vamos em Bema, desbloqueei alguma coisa. De novo aí. Aí sim! Gráfico bonito, para Xbox 360. Vamos dar uma viradinha aqui, viradinha para lá também. Vamos nessa, dar uma viradinha. Olha que paisagem bonita! Corrida! Vamos virar, vamos virar, vamos virar, opa! Corrida! Perfeito! Finalizamos mais uma corrida nossa ai! Vamos nessa! Recurdo indisponível. Resultados da corrida Cheguei em primeiro Cheguei em primeiro Johnny Johnny 1822, sou eu Vamos nessa Aqui, arrepi Do carro A arrepi aí Vamos nessa Nossa, arrepi Virando aqui Virando por aqui Também Consegui jogar bem Vamos finalizar Vamos finalizar Então Basicamente isso Até mais Se Deus quiser Até o próximo vídeo Se Deus me permitir Já pessoal Até mais Se Deus quiser Até mais Se Deus me permitir Valeu Até mais Se você gostou Desse vídeo Pode apertar Aquele botão Joinha Aquele botão Gostei Se você gostou Desse vídeo Se quiser Me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever No meu canal O canal Do Johnny No meu canal